E FALA FALA GENTE BOA! Fala mais um aqui, e sejam bem-vindos aqui a mais um fucking sensacional vídeo, galera. E no vídeo de hoje, pessoal, eu tenho pra vocês mais uma partida de Justa Liga aqui no canal, galera. E dessa vez eu vou fazer uma partidinha aqui com o nosso querido amigo Rombats, porque o bicho é foda, viu? Bom, vamos fazer um start aqui meio hard, mas vai valer a pena assim que eu terminar de fazer aqui minha transcendência do amor, galera. Tô jogando aqui contra uma medusa, que é level 10, assim, então eu tenho que ficar meio esperto em tudo aí, porque quando os caras são level 10 e você é o level menor que eles, no caso acho que eu sou 4 ou 5 com o Rombats, eles já vão se sentir confiantes demais aqui. Medusa tá aqui? Não, tá aqui. Bom, a gente vai sofrer aqui pra fazer aqui esse start, mas a gente consegue levar de boa. A gente ainda vai ter que usar essas potes, né? Vamos fazer o quê? Vamos usar a 1 aqui. Foda... O que eu não gosto de usar 1 é porque eu tenho muito medo de tomar um gang do Homem-Aranha e, puta, foder tudo, tá ligado? Tipo, ó, eu não... Nada de medusa até agora, então isso é um bom sinal. Bom, pelo menos pra mim eu acho que deve ser, né? Eu não sei o que que ela... Tá level 3... Acabei de pegar o 4... Eu vou upar 2, que vai me ajudar aqui com as waves. Ahn... Eu vou dar uma limpada aqui. Porque se eu conseguir dar um push melhor que esse daqui... Porra, ele tá... Velho, esse cara tá parado, só pode. Não é possível. Ele tá level 3 ainda. É claro que eu fiz o... Que eu peguei o red e tal, mas... Não, chegou, chegou. Tá ali, tá ali. Bom, vamos lá fazer aqui outra... Vai, macaco! Cara, eu gosto muito de Rombat, saca? Mas eu jogava com ele muito em Conquista, Jungle, saca? Ele é excelente. Ele é um personagem que você pode ganhar o jogo com ele. Entendeu? Tipo, com a ult dele. Vai, macaco! Vai! Aí, eu vou cair de novo só por essa... Esse vacilo. Faltava isso daqui pra eu pegar o negócio. Mas eu peguei. Eu tô na frente, isso que importa. Ainda falta um pouquinho pra eu pegar. O negócio, vou comprar aqui duas poções. Preciso de 400 de gold. Eu consegui fazer dois... Os dois reds. Isso daí vai me dar uma vantagem. O que fodeu é que ela pegou a ult, né? Ah, não negão, sedução tá foda. Ele começou com a tab... Do mal. Então, isso daí é um problema. Vou ficar mais recuado aqui agora. Porque... Mano, o Rombat, ele tem um early muito bom. Assim, pra um... Vai, vai, vai. Fazer cooldown, cara. Cooldown nele até o talo pra... Pra garantir aí... Umas... Os ganks do Homem-Aranha de boa nele. A gente vem aqui pro lado, ó. Pá! Só faltou ele. Ela tá aqui que... A gente batia nela também. Daqui a pouco eu já posso fechar a minha transcendência e começar a estocar. Transcendência é um item muito bom. Aí, beleza. Mais um level aqui. Ataque, macaco! Vai tomar no cu, mano. O milho, ele vai querer me pegar ali no pontinho, tá ligado? Isso daí é muito errado. Mas já fechei transcendência. Agora a gente já faz aqui o primeiro pedaço da bota. Que... Foi por isso que ela conseguiu me pegar. Agora eu entendi. Porque ela tá com a bota, velho. Sua torre central está sendo atacada. Ataque, macaco! Sai da frente! Só ataque básico, só ataque básico, só ataque básico. Só ataque básico. Puta, velho. Eu virei demais o mouse. Já ajuda! Puta que pariu. Eu virei muito mouse. O foda da ult dela é isso daí. Mas ela tá sem, mano. Ela vai ter que voltar a base também. Ela só vai limpar essa wave. Já vai meter o pé. Então, eu vou esperar aqui pra pegar a minha botinha de combate. Dá um pouquinho mais de poder físico, né? Dá uma segurada. E, mano. Vou fazer mana. Até rimou, tá ligado? Mano, vou fazer mana. Vou fazer mana porque é o fluxo, né? Não tem muita opção aqui. Porque o Rombats, ele gosta de botar pra foder com a mana. Mana pra ele... Mana control não existe, entendeu? Vai tudo. Apesar de eu ainda ter isso daqui. Putzinha, não spawnou. Vai spawnar agora? Tô com muito medo dela chegar aqui, cara. Vai nascer. Agora. Tô com sorte que... Eu tô já com a minha transcendência, que ela é de grande ajuda, assim. Nesse caso. Ó, levei bem mais rápido que no começo do jogo. E, cara. Sem que eu fechar o gold, eu vou fazer bota pra ter mais poder. Passando do poder, eu já vou pro... Opa, ela tá indo aonde? Ela tá indo aonde? Pera aí, então. Deixa os minis que se foda. Será que ela já levou? Sai da frente! Vai, caiu. Levei. Boa, galera! Boa, galera! Isso aí! Consegui aqui. Cara, eu... Tá... É tenso, cara. Tá tenso isso daqui. Tá, vou precisar do Yotun. Só que... Eu vou colocar... Uma poção de cada ali pra me dar uma força do Homem-Aranha. Você tá ligado aqui, né? É bom. Os minis... Os minis estão... Bom, vou ter que limpar essa wave aqui. Antes de poder avançar. O Rombatis, ele é bom, cara. Ele é muito bom. Olha. O que vai ser mais dor de cabeça vai ser quando... Ah, vai fazer muita cadência. Não, porque a cadência é com arco curto. Coisas parecidas assim. É. Não tem muito problema pra mim, não. Se a gente conseguir manter o controle da jungle, cara... Isso daqui vai ser um... Tipo... Vai ser 50% do jogo pego, tá ligado? Porque... Não, mas se eu não deixar ela pegar o... Speed que eu... Provavelmente ela tá pegando agora. Mas eu vou empurrando meus minions. Ó. Eu ouvi a risadinha dela. Ela tá por aqui. Quando ela usa a... Puta, acho que ela pegou aqui. Pegou? Ela pegou. Pelo lugar que ela está e pelo barulho que eu ouvi, ela não vai estar aqui. Ha. Vai ver o... Macaco roubado, galera. Ainda tá tendo queda de FPS. Isso é uma coisa que me deixa muito triste. Só acontece no smite isso, cara. O FPS caindo dessa maneira. Ó, 3 FPS. Vou meter o pé aqui Vai, vai, vai Pera aí Já vai passar Aí, recuperou pelo menos um pouco aqui do FPS Tá rodando agora Ah, 23, 24 Daqui a pouco volta 30 Cara, é um bug isso daqui Porque eu procurei soluções Tem pessoas que tem o mesmo problema Explicação, cadê? Entendeu? Então não tem muito o que fazer aqui Ela tá aqui Agora eu não tenho a minha ult Ela já ficou esperta Isso, luta nos minions aí Que eles não vão se importar Enquanto isso eu volto pra base Que eu vou fechar o Jotun Será que ela me pega? Não pegou Não pegou Vamos com o Jotun agora Com o cooldown Aí o que eu vou fazer Pra fazer mais cooldown ainda Cara Eu tô pensando, sei lá Se eu ponho Acho que o Laminalada não é legal Porque o Rombas Ele tem uma cadência maneira O que eu posso fazer Eu posso Ou faço um mando espiritual Pra defesa Ou então Eu posso tentar fazer O Petoral da Coral O Petoral da Coral Ele não é Não é muito a minha praia Assim Até porque vai estourar Aí os O meu limite de cooldown Mas, né Ela Ué, não sei Pode ser que funcione Vai cair O Rombas, gente É O amor Cara Por que que você acha Que tem uma skin de Goku Pro Rombas Porque o bicho é muito bom, velho Eu tenho que O uso dizer Que o Rombas não é bom Ele só precisa De um pouquinho de prática Porque ele Quando você pega O combinho dele Do mal É É excelente Você usa O 3 pra teleportar Os caras Tipo Você pode usar A qualquer momento Então os caras nunca sabem Quando você vai realmente Fazer alguma coisa Sabe Ai, ai, ai Esse daqui machucou um pouco Cara Como ela tá rushando o crítico Eu vou rushar a defesa Porque, né Defesa é bom Desgraça Me fez ter que Fazer isso daqui Só pra Eu vou de peitoral, galera Peitoral da coragem Vai estourar um pouco Mas, foda-se Ele é um Ótimo item de defesa E Ainda mais Pro cooldown Eu vou estar Muito mais que ela Ela tá batendo Só que ela não tem Penetração ainda Então Eu não Fico Muito assustado Por isso daí Nossa Sortudo Vamos levar ali O red Que tem aqui No lado esquerdo Tá com beads Beleza Mas eu acho Que com o cooldown Nem o beads Vai ser capaz De salvar Tipo Ela vai se salvar De o que? De uma ult? Duas No máximo Agora a gente volta Pra pegar aqui O peitoral da coragem Peitoral da coragem É sucesso, cara E a gente sai correndo Mais rápido Que o Batman Pra Defender a nossa torre Porque é bom E o bom Que como defesa física Eu vou ser capaz De Dar uma tancada Na Na torre Isso É legal Eu não peguei o red Sério mesmo Eu saí Sem pegar o red Droga Ah, mas foda-se Ela não pegou Isso que importa Eu tenho o XP E o gold Que eu preciso É porque eu Eu tinha esquecido Que eu tava com ele Antes e Enfim Bom, já que não tem aqui Vamos pegar a mana, né Mana Ou eu pego Ataque speed Ela já fez Tá ali Vou pegar a mana aqui A mana é Excelente também E vai ser O tempo desse Da esquerda voltar Ou eu morrer, né Sempre tem essa possibilidade Nossa, caramba Tá difícil Será que eu Eu posso até pular pra lá Mas eu acho que ela não tá No Ali na lane Então Whatever Ela tá com um pouco de receio De ficar De chegar perto de mim E com razão O Rombats Ele Ele é meio Duas trevas Assim O que eu não gosto É que essa desgraça Desse arco aí Que ela tá usando É o arco Do seu Esse daqui É Ele Ajuda muito Na Clearwave dela E sua Se quiser vir pra cima Pode vir Ela tá com asas De roubo de vida Ainda Eu não tenho Roubo de vida Então Você pode Eu gostaria Que ela desse Um engage Doido pra mim Só pra tentar Levar A torre dela Debuff Morreu Eu disse Será que eu consigo? Eu acho que eu consigo Bora Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Beleza Ainda sem tomar hit Agora A gente tem que Ter sorte Eu joguei Eu joguei o macaco Num minion Só Tá boa Faz isso Não Agora eu já posso Começar a fazer Meu heralto da morte Heralto da morte Ou faço Fúria Porque eu tô dando Mais ataque Mas o heralto da morte Ele sempre cabe mais No rombate Do que qualquer outra coisa Então é ele mesmo Se eu Só vender Não vai dar Porque é 1600 Foda-se Eu vou ficar com O de life Ainda Eu confundi Agora O preço Do arauto Da morte Com o preço Da malícia Galera É É de cair Cuidabundo Na moral Vai ver Buenas A gente Tá levando Aqui Eu tenho Que melhorar Meu start Cara Porque Ai Sai da frente Ai Eu também Me teletransporto Ai Agora Ela vai ficar Mortinha Durante o tempo Vou aproveitar Para fazer O red Porque é o tempo Dos minions Babaca Resolver Andar Minions Tem uma preguiça Da porra Porque eles São muito lentos Peguei aqui O meu red E agora Estou com o amor Para dar Para os minions Dela Cara Transcendência É tudo Ela não falou Enquanto isso Eu volto Aqui E olha Arauto Arauto Para fechar Ela fez defesa? Ela não fez defesa Mas Eu vou deixar Aberto Por enquanto Porque se ela Resolver fazer defesa Eu vou fazer Ruína do Titã Se ela não fizer defesa Eu vou Ruxar O Ruxar não De fato Vou colocar O Não é o nome De desgraça O Ruxar Ruxo do Rossiro Também serve Para tirar O Roubo de vida Dela Que ela tem Com a ase Sai da frente Ah piranha Vou na hora Mas eu Bato mais Madafop Cara A passiva Do Ruxo É muito Boa Tipo Esse negócio O hit Que ele dá Se eu não me engano Depois de usar Uma habilidade Dá mais dano E eu vou matar Se ele dá Muito dano Vai logo Minion Só queria Só que Véi Só vou conseguir Colocar alguns Minions lá Tô vendo que Eu vou ter que Tancar Quando eu quiser Levar Porque Dependendo dos Minions Não vai rolar Isso daí Então Tá fazendo Penetração Cara Na boa Eu vou pegar Esse Ah não Ela pegou Eu matei Ela Então Eu vou voltar A base E vou fazer O que Deixa eu ver Aqui Eu posso fazer Roubo de vida Também Será que eu faço Vamos fazer Uma build De Double stack Será Será que Cabe Não Acho que Vamos jogar Como direito Como Eu faria Normalmente Vou colocar O titan Para levar Os objetivos Mais rápido Porque Foda Garanto Que ela tem Esse negócio Tá Dois Levels De Diferença E Agora Eu acho Que eu levo Puta Mas se eu tivesse Um life steal Assim Eu ia ficar GGWP Do Homem-Aranha Do Batman Tá ligado Mas agora A gente leva Fênix De buenas É só Os minions Resolverem Se locomover Aqui Nesse Nesse rolê Né 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 Hits Para levar A Fênix Dela E agora A gente vai embora Ela não vai Da cheese Tá Ela tá Com beads Completo Beads Pode Dar uma Atrapalhada Ou não Tá Os minions Tão Vem Nossa O problema Que ela vai Só levar Minha torre Mas eu não Ligo muito Pra isso Ativos Bora de ativo Bora pegar Aqui Um blink Acabei de pegar A fênix Dela Ela vai ter Que lidar Com Esses Senhores Minhos Ai Ela tá Muito longe Droga Achei Que eu ia conseguir Mas não Deixa quieto Moeou aqui O rolê Infelizmente Agora ela tá ligada Que eu tô De blink Né Mas foda-se Eu vou Continuar jogando Da mesma forma Pra tentar Levar o O dano De outro jeito Usar o 3 O debuff Dele é muito útil Pra quem não sabe É o Skill número 1 Ô Senhor Ciclope Você pode Spawnar aqui Que eu tô te esperando Obrigado Ó Que demora Véi 3 Vai Agora eu peguei Meu 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 Medusa Meio perigosa Meio perigosa Porque se dar um vacilo Com ela Mano Não vai ser Bom Sai da Frente Atá Aqui Ai Mano Dei 800 Nossa Agora eu matei Na cagada Na boa Mano Na moral Na moralzinha Vamos tentar dar GG 2 3 4 5 6 8 9 10 Eu não vou morrer Vai lá Minions Eu dei uns Tapa Agora eu posso dar Backdoor ali Pra ir terminar Quase que eu vou Nessa daí também Mas Eu vou levar Pra comprar Beads Por questões De Ser pego Pela ult dela Que não é nem Um pouco Divertido Ela não conseguiu Me petrificar Mas Ela conseguiu Conseguiu no começo Pode Porque Estou falando Besteira Mas ser petrificado Está fora dos meus panos Então Vamos continuar Deixando fora dos panos Bora Eu estou falando Como é que o personagem O pessoal fala Que é ruim Se tem a skin Do Goku Meu Deus O Goku A gente não está falando Sei lá Do Homem-Aranha A gente está falando Do Goku Ele é tipo Baixo Eu só vou esperar Aqui Porque eu vou quebrar Isso daqui Senão eu dava o dive Lá já era Ai ai O que ela está fazendo Ela está querendo Comprar item Ela está indo Pela direita Eu acho Agora é a hora Agora é GG GG Boa partida Vamos dar aqui GG Boa partida Competitor bronze Como assim Porque bronze Eu não entendi Bom pessoal Vamos ver aqui Como é que ficaram Os status Bom pessoal Então aqui Vamos ver Com o que ela fez Ela tinha feito o edge Também para fugir Só que o erro dela Foi não ter feito A defesa Como é que ela não faz defesa Sendo que eu estou fazendo Penetração E estou fazendo Aralto da morte É uma coisa Meio complicada Vamos ver aqui A questão de dano Eu dei Praticamente o dobro De dano que ela deu Farmei Não vai Pouca coisa Pouca diferença de gold Mas Ela foi bem Ela só faltou O problema foi a build Da medusa Entendeu Ela fez muita cadência Fez crítico Mas esqueceu totalmente De fazer De fazer a Defesa Defesa e penetração Também Ela tem o Jotun Só que Não sei Não sei Mas beleza Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Foi hoje Deixa Dá um like Dá um favorito Para ajudar na divulgação Se você quer mais vídeos De smite Aqui no canal Das ligas ranqueadas Aqui no Justão X1 E é isso daí Um forte abraço Tudo de bom sempre Até mais Fui Tchau 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 Tchau